Ah, lá vamos nós. Te peguei. O peixe, suas traidoras, mal formadas, insuportáveis! Mas olha só, você é tão bonitinha. Meus realçadores de membros, cadê meus realçadores de membros? Ah, você é um pedaço de torta zangadinha. Para de falar, eu exijo saber que lugar é esse e onde eu... Pelas minhas estrelas, vocês vão me recolher? Não, eu quero dizer, ai, me machucou. Machucou? Machucou, muito. Isso, sinta toda a minha fúria! Ei, ei, ei. O que é isso na sua blusa? O que é blusa? Agora chega! Você me espremeu numa nuvem mínima, me prendeu na sua bolha calaponto e me chamou de... Bonitinha! Eu não explodi em você. Eu te libertei. Por que cometeria tal erro de cálculo? Por que precisamos de você? O que você sabe? O que eu sei? Seu cascalho. Peraí, cascalho? Vamos do começo. Você quer saber? Quero. Steven, você quer mesmo saber? Quero. O que é sua blusa? Esse é o meu pijama banana. Ai, peraí, não pode não. Ah!